Um sistema vai permitir rastrear medicamentos em todo o país, desde a produção até a venda. A repórter Cleide Lopes conversou com o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa acaba de aprovar regras para o rastreamento de medicamentos no país. Dentro de três anos, o sistema que permitirá acompanhar a trajetória do medicamento, desde a produção até a venda, estará completamente implantado. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor-presidente da Anvisa, Disseu Barbana. Doutor Disseu, para que serve? O que seria esse rastreamento e para que ele serve? Se trata da inclusão do que nós chamamos do RG de cada uma das caixinhas de medicamentos. Hoje, nós temos uma informação sobre o lote e, por vezes, esse lote tem 500, 600 mil embalagens. E nós não temos como rastrear cada uma dessas embalagens para onde foi distribuída, para qual distribuidor e para cada farmácia. Com esse mecanismo agora, nós vamos conseguir saber onde cada uma das embalagens de cada um dos lotes produzidos no Brasil foram parar para que serem dispensadas para o paciente. Ou seja, nós saberemos da indústria, a distribuidora, a farmácia e, depois, até o paciente. Qual é a grande vantagem desse rastreamento para o consumidor? Para o consumidor é a segurança de que aquilo que ele está consumindo foi produzido sob controle sanitário numa indústria reconhecida, aprovada pela Anvisa e que não houve desvios daquela embalagem que saiu da indústria, deveria chegar na farmácia para ser consumida, ou seja, ajuda o consumidor a ter segurança sobre a origem do medicamento, evitando que ele seja oriundo ou de contrabando ou ainda de roubo de carga. Esse rastreamento, ele vai para todos os medicamentos, inclusive aqueles importados e comercializados no país? Todos os medicamentos que têm registro na Anvisa terão, daqui a três anos, de constar com esse código que vai indicar a origem e a identidade do produto. Com esse rastreamento, então, é possível o consumidor saber se o produto é original ou não? Sim, essa é uma das metas que nós temos, fazer com que cada uma das embalagens que chegue ao consumidor tenha a segurança para o próprio consumidor de que ela foi produzida nas condições que nós aprovamos aqui na Anvisa. Nós esperamos que depois desse prazo de três anos ou mesmo durante esse prazo, existam ferramentas que vão permitir que o próprio consumidor, de maneira autônoma, tenha condições de conferir, seja pela internet, seja pelo celular ou mesmo por dispositivos nas farmácias, que vão permitir que o consumidor passe o código que está impresso na embalagem num leitor e, dali para frente, ele obtenha a informação de se aquele medicamento é aquele mesmo, qual foi a fábrica, qual é o número do lote, qual a data de validade. Nós conversamos com o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano. É com vocês aí no estúdio. É com vocês aí no estúdio.